Bela e forte outra vez, Arcilio Luz está prestes a receber alta. Foram anos na UTI. O tratamento custou caro, uma montanha de dinheiro. Finalmente está chegando a hora da reabertura. A mesma ponte que influenciou o destino dos catarinenses há mais de 90 anos vai ajudar a encurtar distâncias nos locais mais remotos do estado. As velhas peças não irão para o ferro velho. Serão cortadas, moldadas e seguirão para o interior com a mesma missão que as trouxe até aqui. Ser uma ponte. Melhor, mais de 800. O estado teria que fazer um leilão para vender como sucata e a gente vai transformar isso aí em prevenção. O uso de sustentabilidade, economicidade e inovação. Lá no alto da ponte, as tão faladas barras de olhão parecem pequenas, né? Não são. Dá uma olhada no tamanho delas. Todas as peças da ponte que foram substituídas, os andames e também as estruturas de ferro feitas para viabilizar a obra estão sendo trazidas para cá. No total, são 1.800 toneladas. Até agora, não veio nem metade disso. E dá uma olhada na quantidade de ferro que tem aqui. Nós conversamos com o secretário Carlos Hasler e ele disponibilizou essa ferragem e a Defesa Civil está financiando então essa construção de pontes para substituir as pontes de madeira no interior do estado. A empresa que venceu a licitação para fazer o serviço é a mesma que está reformando a Exílio Luz. A transformação das velhas peças em pequenas novas pontes vai custar quase 5 milhões de reais. O consórcio que ganhou, RMG Teixeira Duarte, vai receber agora a ordem de serviço na quinta-feira. E daí, a partir dali, ela já tem prazo de até seis meses do uso desse material para a entrega dos kits. A estimativa é de se produzir 460 pontes acima de seis metros e um total de 835 pontes com pontes menores de seis metros. Na década de 1920, quando a Exílio Luz foi erguida, já foi feito algo semelhante. Na época, as peças que sobraram depois da construção foram usadas para fazer a ponte entre Biguaçu e Tijucas. Foi a primeira ligação entre a capital e o litoral norte. Na parte superior, o visual já mudou. Ainda falta tirar mais de mil toneladas de ferro da estrutura provisória montada embaixo da ponte para sustentar a estrutura durante a troca das barras de oleal. É muito ferro, mas já se sabe que ainda assim não vai ter ponte para atender a demanda de todos os municípios. Por isso, os prefeitos interessados devem agir rápido. Nós fizemos uma instrução normativa para que os municípios que tenham essas pontes de madeira em condições mais precárias e os municípios que investirem nas cabeceiras para essas pontes onde tiver rodovias estaduais, eles vão ter prioridade. Então, agora a gente está recepcionando os pedidos dos municípios, as necessidades e vamos fazer essa avaliação. Você tem ideia da economia gerada? Olha, é muito grande. Nós temos os kits de transposição e uma ponte hoje, a menor, de 6 metros, custa 50 mil reais. E essas aqui vão custar menos de 10 mil reais uma ponte desse tamanho. Nossa, diminuição muito grande no valor de 50 para...